Então pessoal, mais um vídeo aqui e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como transferir arquivos do celular para o computador, para qualquer dispositivo móvel, através do Wi-Fi. Você não precisa estar conectado na internet, só basta que os dois dispositivos estejam conectados na mesma rede Wi-Fi. Pra isso a gente usa o aplicativo chamado Shared, ele tá disponível pra Android, iOS e Windows Phone. Tá disponível também para o computador Windows. Infelizmente não tem versão Mac nem Linux, mas é isso né. Vou mostrar pra vocês como usar e como transferir e receber arquivos em ambos os dispositivos, certo? Tô aqui com o celular Android, é o Android 4.2 e tô com o computador Windows, Windows 8.1 e vamos nessa. Então pessoal, tô aqui no site da Shared, esse aplicativo é feito pela Lenovo e aqui a gente pode baixar as versões para Android, para Windows Phone e para iOS. E tem também a versão para desktop. Você clica aqui e vai ser direcionado para essa página, onde você pode baixar a versão de 32 e 64 bits. E aqui na página da Google Play tá o aplicativo pra você instalar. Vou aqui com o aplicativo aberto no celular e com o programa aberto no computador. Quando a gente abre o aplicativo pela primeira vez, a gente encontra essa tela aqui, que é onde a gente vai botar um apelido pra esse dispositivo. No meu caso, coloquei esse nome aí porque eu gostei. Aí a gente clica em salvar. No computador também dá pra fazer a mesma coisa. É só vir aqui nessas três barrinhas e vir em configurações. E aí você pode colocar o nome e pode definir o local pra onde os downloads serão salvos. Agora o próximo passo é a gente vai no aplicativo, clica em transferir aqui embaixo e a gente vai definir qual dispositivo vai enviar e qual dispositivo vai receber o arquivo. Eu vou enviar o arquivo do celular, então a gente vai clicar em enviar. Eu vou selecionar uma foto aqui, pode ser qualquer tipo de arquivo. E aí a gente vai lá no computador, abre o programa e vem em receber. E aí eu vou clicar em enviar aqui no celular. Se caso aparecer algum erro no seu computador, você clica aqui e altera para o modo LAN. Já apareceu aqui no aplicativo o computador pra enviar o arquivo, então a gente clica aqui no computador. Já apareceu aqui no computador pra eu receber esse arquivo, então a gente clica em sim. Tá recebendo. Essa velocidade de transferência depende da velocidade do seu roteador. No meu caso aqui são 300 megabytes, megabits na verdade. Então certo, vou mostrar agora como enviar um arquivo do computador para o celular. A gente clica aqui em x no x. E agora a gente vai clicar em enviar. E a gente vai selecionar um arquivo do computador. A gente clica aqui em procurar. Deixa eu ver aqui uma foto. Selecionar. E aqui no celular a gente vai clicar em receber. E no computador eu clica em próximo. Já apareceu aqui o celular pra enviar. Então a gente clica no celular, no pimenta no caso. E olha só, já apareceu aqui no celular o arquivo que o arquivo foi recebido. Nesse caso não apareceu a pergunta porque eu já tinha feito uma transferência anterior. E ele deixou salvo esse dispositivo como confiável. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. O link vai estar aí na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aí embaixo. Inscreva-se no canal para mais vídeos legais como esse. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho